Oi gente, tudo bom? Meu nome é Luisa Normê e este é o último vídeo da nossa sequência de aquarela do zero. Eu tô colocando um nome diferente a cada vídeo que eu começo, mas esse vídeo, essa sequência de vídeos, ele foi feito especialmente para quem quer entrar no meu clube da aquarela e não sabe nada de aquarela. Então, vocês podem ver já parte 1, parte 2, parte 3, em que eu explico princípios básicos, materiais, e o que dá para fazer com a aquarela molhada, seco, etc. Então eu recomendo assistir. E nesse agora, é um vídeo que eu resolvi fazer uma enquete com os meus alunos do clube e os meus seguidores, para ver o que eles acham que é essencial para a gente conseguir continuar na aquarela, né? O que a gente precisa fazer. E assim, a palavra que mais apareceu foi praticar. Tem que praticar, porque se você não praticar, não adianta, você não desenvolve absolutamente nada. Então, por isso que eu inventei o clube da aquarela, porque é uma coisa que você pratica todo mês. Também não tem essa ansiedade de ser muito projeto, é apenas um projeto por mês, em que eu entrego no seu e-mail um vídeo de, às vezes, uma hora, ou até mais, onde eu explico como fazer uma pintura completa de aquarela. Cada mês é uma técnica diferente, e tem técnicas mais difíceis e mais fáceis. Então, agora eu vou mostrar para vocês as dicas que me falaram, as dicas que eu sei, para quem quer continuar praticando na aquarela. O que eu e meus alunos recomendamos praticar? Pinceladas. Explore seus pincéis. Use só uma cor para poder facilitar. Preenchimento. Aprenda a pegar a quantidade certa de tinta e água para pintar áreas médias, grandes e pequenas. Use o godê para treinar mistura de cor. Tenho vários vídeos no canal ensinando sobre o tema. Precisão. Importante treinar a mão para quem quer desenhar direto com o pincel, ou está com dificuldades em preencher formas complexas. Deixar a tinta fluir. Crie explorando as manchas e aceitando as loucuras que a água faz. Comece pequeno. Corte a folha em dois. Pintar áreas menores facilita, porque dá tempo de não deixar a tinta secar. Use um caderno para acompanhar sua evolução. Se não estiver gostando da pintura, termine. Você pode se surpreender. Depois anote o que gostou e o que quer melhorar. Acho isso bem útil. Repita o mesmo tema várias, várias vezes. E outras dicas que eu recebi foram Não se cobre e não se compare com outros artistas. Se divertir e não querer ideias mirabolantes. Se não conseguir o mesmo resultado que você viu num vídeo, pode ser que seja a diferença de material. Não tenha dó de gastar material. Ver outros artistas pintando ajuda a entender melhor várias coisas. Acho essas dicas muito boas. E é isso. Assim acabamos nossa sequência de tudo que eu acho que vocês precisam saber para começar com a aquarela. Espero que tenha ajudado. Que vocês tenham vontade de entrar no clube e treinar comigo. Continuando, falando da promoção. Tem promoção na loja para os projetos anteriores. Porque quem entra agora não consegue assistir os projetos que tiveram durante o ano do clube. Mas você pode comprar na minha loja. Só que eu tenho uma promoção do combo de todos os projetos. Então vem aqui no link que essa promoção dura até dia 11, quarta-feira. Eu tenho sempre que lembrar. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E vamos treinar aquarela todos juntos. Até a próxima.